Assembleia de Deus, vem comigo Ouvir a palavra de Deus E terás a certeza contigo Que Jesus é o caminho dos céus Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos Ao nosso bom Deus sedentor Pois maior alegria Não queremos nos destruir Seu imenso amor Vem, irmão, Assembleia dos Santos Sentir o poder do Senhor E ali em doar e nos cantos Exaltando o Consolador Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos Ao nosso bom Deus sedentor Pois maior alegria Não queremos Revolver o seu imenso amor Assembleia de Deus Não queremos nos destruir Ao nosso bom Deus sedentor Pois maior alegria Pois maior alegria Não queremos nos destruir Não queremos nos destruir Aleluia, 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 aleluia Não queremos nos destruir Não queremos nos destruir Não queremos nos destruir